E, tipo, esse barulho a gente ouve sempre quando a gente tá saindo da casa do CJ, né? Aqui, ó, a gente sempre ouve uns Kidas, ou de 9mm, né? Que é essa daqui, né? Ou, tipo, sei lá, ou de AK-47, né? Que a gente sempre ouve, né? Isso aqui, tipo, tu olha pro lado assim, ó, e não tem, tipo, ninguém atirando, tá ligado? É, tipo, de longe, e, tipo, ninguém consegue ver, tipo, por exemplo, o barulho parece que vem dessa rua aqui, tipo, pra cá, assim Aí o cara vai chegar aqui, ó Aqui, tipo, não vai ter nada Nada, entendeu? Ou, tipo, é, tipo, um barulho de longe mesmo Entendeu? Ou de AK, né? Ou de 9mm Então eu vou explicar isso daí pra vocês, né? Cara, primeiro, mano, é que, tipo, a Rockstar, ela botou isso pra, tipo, parecer tiroteio, né? Pro jogo ficar massa, entendeu? Então, tipo, é pra tiroteio, entendeu? E também sempre quando tu vai sair, tipo, tu vai carregar um save Sempre tem um avião que passa aqui, né? É, eu também, eu acho que é só na versão de PC Ou eu não sei, não Mas, tipo, sempre tem, tá ligado? Então, tipo, esse barulho de tiro, de longe É pra ele dar a impressão de tiroteio, né? Porque, tipo, na época, né? Do GTA, do GTA, do GTA, se passando os anos 90, né? Na época, tipo, tinha muito tiroteio, né? Na época dos anos 90, ela Tinha gangue, né? É, a, os balas, né? A gangue dos balas, ela representa os creeps E a, a, a Grove Street representa os Bloods, né? É, que, tipo, Bloods e creeps é uma rivalidade entre gangues Tipo, rivalidade de gangues real, entendeu? É um bagulho real mesmo, né? E, tipo, é o que falaram, né? Que é, realmente é isso, né? Aí, se passa nisso, né? É, lá em Los Angeles, né? E, a Kickstarter botou isso pra ficar mais um clima, né? Legal Legal, né? Legal não, né? Mas, deixar um, um clima de tiroteio ali, né? Tipo, pô, barra pesada, né? Então, é, botaram isso Aí a Rockstar botou isso no, no fundo Né? Simplesmente isso Entendeu? Aí, tipo, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Tipo, eu só ouvi o barulho Na verdade, eu faço muito tempo, né? Porque eu fiz isso E aí, eu sabia O barulho Mas eu precisava fazer o vídeo agora Tchau E aí, eu vou encerrar o vídeo